Olá pessoal, muita saudade de vocês aí com essa quarentena, esse afastamento aí, meio que, meio não, obrigatório né? Infelizmente nós tivemos que se distanciar um pouco, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser, então eu quero pedir licença para estar entrando aí na casa de vocês, eu trouxe para vocês algumas atividades referente à oficina de capoeira, para os familiares de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o mestre Márcio, sou educador aqui na fábrica de cultura de Diadema, tá bom? Neste primeiro momento então, nós vamos estar resgatando as aulas anteriores que vocês estavam fazendo ali na fábrica né? Então quais são os movimentos que vocês vão estar fazendo? Movimentação básica da capoeira, ginga, bênção, martelo, chapa, meia lua de frente, treinando dos dois lados, tá bom? Vou dar minha viola sem dever, sem dever, sem dever, sem dever, sem dever, vou jogar aqui a lua, Sistão biblioteca da capoeira, seu bebida, não alguém até a disability, exatamente aslooking na affectingavidas eirs por gente, mas também dessa�iada é um bebê. Um forte abraço a vocês e até a próxima. Valeu!